O SISU, Sistema de Seleção Unificada, é uma das formas de ingresso a universidades em todo o Brasil. O período de inscrições abriu na terça-feira, dia 3, e encerra na próxima sexta, dia 6 de agosto. Aline Koch, secretária de gestão acadêmica da UTF-PR Campos de Pato Branco, explica que todo o processo para conseguir uma vaga é feito pela internet, pelo site do SISU. Em sisu.mec.gov.br, você pode escolher por curso, por município, procurar o seu curso pelo município, ou até pela universidade que você gostaria. Então, escolhe o curso que você pretende e é tudo feito exclusivamente pelo site do SISU. A UTF-PR de Pato Branco está com 360 vagas abertas em nove cursos. Entre os mais procurados, agronomia, engenharia civil e análise de sistemas. Por conta da pandemia, as aulas na universidade seguem de forma remota. Nesse semestre, que nós estamos no 2021-1, é todo ensino remoto. Para 2021-2, há possibilidade de híbrido, então majoritariamente remoto, algumas disciplinas ofertadas, tanto no presencial, para os alunos que normalmente da região, que poderem comparecer, e os demais podem assistir de formato remoto ainda. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 10 de agosto. Os aprovados devem entrar no site da universidade, utfpr.edu.br, para obter mais informações sobre a documentação necessária para o ingresso na universidade.